Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Rapaziada, o videozinho é para quem acabou de pegar um trinca-ferro Posso ou não posso estar colocando o celular rapaziada Tem muita gente aí que tem essa dúvida, beleza? Então eu quero estar falando sobre isso, nesse vídeo Então, solta a vinheta Rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que está o trinca de vocês? Rapaziada, muita gente tem essa dúvida ou quer saber, né? Acabou de pegar um trinca-ferro aí Será que ele pode estar pondo aí no celular dele Canto de trinca-ferro, uma baderna? Né? E nesse vídeo você vai estar sabendo Beleza? É uma informação aí muito importante Então não deixa de estar compartilhando o vídeo Beleza? Já peço pra vocês aí que venham se inscrever Tá? No canal, venham deixar aquele like, tá? Dá aquela marretada no like E compartilha o vídeo Rapaziada, eu quero fazer uma pequena comparação Leão Leão Tem uma coisa assim comum Com o trinca-ferro Todo pássaro que é de território, né? O leão você pode ver na selva, na natureza Tá? Que eles são a mesma coisa Eles são de território, né? Então se o leão estiver na Na No território dele Apareceu outro trinca-ferro O que vai acontecer? Eles vão brigar até um correr Só que geralmente eles brigam até um morrer E se o que invadiu Conseguiu matar o leão Que é o dono do território Eles matam os filhotes também junto E acaba fazendo com as fêmeas uma outra geração Então é assim que funciona São muito Muito territorialista Né, rapaziada? Então não é diferente com o pássaro A diferença é que o pássaro Ele põe pra correr no canto Briga também Tá, rapaziada? Briga também Fisicamente Então por isso que você não pode estar colocando celular Você que acabou de pegar um trinca-ferro É um erro Tá? É um erro porque se você colocar barulho de celular Canto, baderna Principalmente um canto aí Pra ele já tem Dono de território Tá? Já tem um alfa Então não é aconselhável você estar colocando Barulho de celular De jeito nenhum O que você tem que estar fazendo? É dando trato nesse pássaro Conquistando a confiança dele Ele vai chegar até você E se acostumar com você Tá? E conforme o tempo Esse passarinho Ele vem cantando muito Na sua mão Mas eu tenho outro E agora eu faço o que? Rapaziada Eles vão se acostumar Vão fazer divisão de território Vão parear Tá? E você vai ter aí Uma bela de uma pareia Tenho quatro, cinco Sempre vai ter um dominante Mas todos vão cantar Tá? Então fica tranquilo Tem gente que fala que Quem tem quatro, cinco Não tem nenhum Não Todos vão cantar Mas sempre tem um que canta mais Ou às vezes tem até dois do mesmo nível É Muitas das vezes Tem gente que pega Trinca-ferro Acaba de adquirir E coloca a baderna E o pássaro canta Tá? Então você tem que saber Rapaziada Que às vezes o passarinho gosta De trocar canta Ou trinca-ferro É bom mesmo É bom Porque é Às vezes já é adulto Já é aquele pássaro Que não tá nem aí não Se Escutou outro Vai Pra batalha Pra poder Tá conquistando O território E acabou Tá? Então isso é relativo Não é regra Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Aí pra vocês Um vídeo bem rápido Pra que vocês venham entender Né? Então voltando aqui Rapaziada Que o rapaz Tomei falar comigo aqui Então pra que vocês Vêm entender Tá rapaziada? É Um pouco sobre essa questão Aí Tá? Sobre canto de celular Pássaro que já tá Na sua casa Tá? É assunto Pro próximo vídeo Aí A gente vamos tá aí Fazendo um vídeo específico Falando sobre isso Quando E que hora Você pode tá colocando Barulho de celular Aí Baderna Tá? É um vídeo também rápido Básico Mas geralmente Rapaziada Aí eu costumo Colocar Baderna De vez em quando Né rapaziada Aqui em casa Tá? Não tem necessidade De você estar aí O tempo todo Com o celular É... Ligado aí Tá? Os passarinhos de vocês Aí não Tá? Principalmente É muito bom Seria muito bom Você colocar De vários passos Né? Eu já falei Sobre isso aí Né? Nos vídeos passados Né rapaziada Tá? Clica aí É... Pássaro É canto De vários pássaros Ao mesmo tempo Você vai ver Só Que diferença Rapaziada Mas rapaziada Pra quem sabe Quem sabe usar o celular Tá? É uma maravilha Não tô falando Que não pode Tá rapaziada Mas Saiba usar O celular Tá? Da maneira correta É bom? É bom Tá? Da maneira correta Você acaba estragando Marretando Passarinho aí Toda hora De canto Com o celular Às vezes o passarinho Tá aí na muda De pena Tá bem debilitado E o cara Com o celular ali Né? O dia todo Com o celular E achando Que o passarinho Vai ficar um monstro E não é assim Tá rapaziada Beleza rapaziada Esse é o videozinho De hoje Pra vocês Um video que eu tenho certeza Que tirou a dúvida De muita gente E também Ajudou muita gente Beleza? Até o próximo video E tamo junto Tchau Tchau Tchau